Pega a visão, capacitado, eu tô mais que blindado De argumento frágil pra me ver cair Bota no gráfico e sente o impacto Desses atalhos sem sobressair É que a Vestron decolou tipo um chato Cê viu só o rastro, passou rapidinho Sem tempo ruim pra essas ideias torta Desses mal amado, desses é povin É, versatilidade nas palavras Na base da pura calma, contabilizando Minha conta bancária, tô tacando macha na bancária Que me trouxe uma empresária pra fazer uma loucura Três na praia, nem fala gerente da Vivara Que me deu seu telefone anotado no cartão Do West Plaza, tacando macha nas importantes Que só tenho que importar, nas advogadas Toma sua vida, soberano tipo Tio patinhas com dólar sobrando, nadando Nos euro Eu tô Muito à frente do tempo Do que os pico pensam Fazendo dinheiro, nadando Nos euro Euro Leva a vida soberano Tipo Tio patinhas com dólar sobrando, nadando Nos euro Eu tô Muito à frente do tempo Do que os pico pensam Fazendo dinheiro, nadando Nos euro Euro Pega a visão Capacitado Eu tô mais que blindado De argumento frágil Pra me ver cair Bota no gráfico E sente o impacto Desses atalhos Sem sobressair É que a Vestron decolou Tipo um jato Cê viu só o rastro Passou rapidinho Sem tempo ruim Pra essas ideias torta Desses mal amados Desses é povinho É Versatilidade nas palavras Na base da pura calma Contabilizando Minha conta bancária Tô tacando macha na bancária Que me trouxe uma empresária Pra fazer uma loucura Deu três na praia Tem fala gerente da Vivara Que me deu seu telefone Anotado no cartão Do West Plaza Tacando macha Nas importante Que só tenho Com o portado Nas advogadas Toma só na placa Leva a vida soberano Tipo tio patinhas Com dólar Sobrando Nadando Nos euro Eu tô Muito à frente Do tempo Do que os pico pensam Fazendo dinheiro Nadando Nos euro Euro Leva a vida soberano Tipo tio patinhas Com dólar Sobrando Nadando Nos euro Eu tô Muito à frente Do tempo Do que os pico pensam Fazendo dinheiro Nadando Nos euro Euro Meu Deus do que os pico pensam Meu Deus do que os pico pensam